Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web dessa segunda-feira. E você pode acompanhar no QR Code que está no canto da tela. Desde os destaques dessa edição, o juiz eleitoral fala sobre a cidadania e tira algumas dúvidas dos eleitores sobre a eleição do próximo domingo. Alerta de dengue no município. Dados apontam preocupação em algumas regiões. No próximo domingo tem a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. 26 de setembro de 2022, o DC Notícias Web já está no ar. Olá, nós abrimos a edição do DC Notícias Web falando sobre a preocupação do município com a dengue. Dados apresentados pelo CCZ mostram que algumas regiões estão com mais incidência de casos de dengue. O Lira foi realizado entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro de 2022. Foram vistoriados 4.876 imóveis. E foi realizado a leitura de 2.069 armadilhas. Os resultados apontam o índice de infestação predial de 0,74%, o que é uma taxa considerada de baixo risco para a epidemia de dengue. Já o risco predial de armadilhas foi de 0,9,6%, o que é considerado de alto risco. O IPP mostra que em relação aos imóveis, menos de 1 a cada 100 residências vistoriadas continha criadores do vetor. Já o IPA revela que a cada 100 armadilhas vistoriadas, 10 continham o mosquito transmissor da dengue. Em relação ao último Lira, que foi realizado em maio deste ano, houve uma queda na captura das duas fases do mosquito. Os índices deste ano estão próximos ao que foi realizado em setembro de 2021. Até o dia 20 de setembro, foram notificados 1.273 casos suspeitos de dengue em fós. Desse número, cerca de 58 casos foram confirmados. O mosquito Aedes aegypti pode transmitir a dengue, zika e a chikungunya. Os principais sintomas são febre alta acima de 38,5 graus, dores musculares, dores nos olhos, mal-estar, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. Em caso de alguns desses sintomas, não hesite em procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência. E lembre-se, cuide de seu quintal e não deixe água acumulada. No próximo domingo, tem eleição no Brasil. E nessa reta final, saiba como fica o calendário eleitoral para as propagandas em rádio e TVs e a distribuição de materiais pelos candidatos. O 2 de outubro, data do primeiro turno para as eleições de 2022, está cada vez mais próximo. Logo, é importante a atenção para alguns pontos anteriores à eleição. Na quinta-feira, dia 29 de setembro, é o último dia para a promoção de propaganda eleitoral gratuita e para debates em rádio e em televisão. Já no 30 de setembro, na sexta-feira, é a data final para as propagandas pagas, seja no material impresso ou de reprodução da internet. E por fim, no 1 de outubro, sábado que antecede a eleição, é o dia limite para a divulgação eleitoral com alto-falantes, das 8 da manhã até as 10 da noite. Lembrando que esse horário das 10 da noite também é o término para a entrega de material gráfico e para a ocorrência de carreatas, caminhadas eleitorais e passeatas. Para mais informações, acesse o site do TRE. E veja a seguir, no próximo domingo também tem a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. No próximo domingo, a cidade de Foz do Iguaçu irá receber a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida na região do Porto Meira. Missas e uma programação especial foi preparada para acolher os fiéis. No dia 12 de outubro, acontece a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. E para comemorar esse feriado nacional, a Diocese de Foz do Iguaçu preparou uma semana totalmente dedicada à Padroeira do Brasil. Uma data importante que todos os anos, não somente aqui a nossa paróquia, mas também toda a região aqui de Foz do Iguaçu, gente do Paraguai e da Argentina que vem também, aguardando a imagem que vem do Santuário Nacional de Aparecida. As pessoas, os nossos peregrinos estarão indo para o Santuário buscar a imagem, que chega no próximo domingo, dia 2, às 18 horas, temos a missa de acolhida. Então, a partir das 17 horas, já estaremos aqui no Campo Gustavão, aqui no Porto Meira, nos preparando para a acolhida da imagem, que vai nos acompanhar durante todo o período da novena aqui, em honra à Nossa Senhora Aparecida. Missas, novenas e terços estão entre as atividades que ocorrerão do dia 2 até o dia 12 de outubro. Temos dois tipos de programações, uma programação religiosa, que nós temos a novena do dia 3 até o dia 11, com missas sempre, todos os dias, às 6 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite, todos os dias de 3 a 11. No dia 12, nós temos uma programação exclusivamente religiosa, com missa a partir da meia-noite, às 2 da manhã, às 4, às 6, às 8, às 10, às 12, às 14, às 16 e às 19 horas. São 10 missas ao longo do dia 12, em honra à Nossa Senhora Aparecida. Coroando Nossa Senhora com a missa das 19 horas. E a programação festiva, nós vamos fazer no dia 9, no domingo. Aí nós temos a missa às 6 da manhã, às 8 da manhã, às 10 e temos o almoço com bingo na parte da tarde. E nós temos também essa atividade social aqui na nossa comunidade, além da programação religiosa. Lembrando que dia 2 nós também teremos o sorteio da Ação Entre Amigos, que nós temos vários projetos sociais, estamos colocando energia solar aqui. Então, várias iniciativas que nós temos para custear e as pessoas que vêm para cá também estarão colaborando com a Ação Entre Amigos. Também, as pessoas que vêm, nós temos durante a tarde, a noite, a cantina. Então, a pessoa vem, quer comer um pastel, quer comer um bolo? Tem também. Vai ter artigos religiosos também, aqui, feitos pela comunidade Obra de Maria, que estará conosco aqui na nossa paróquia. Uma ação de cunho social também estará em conjunto com a chegada da Santa. Lembrando a nossa responsabilidade social, nós temos o apoio da Cáritas Foz do Iguaçu e estaremos desenvolvendo uma ação de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, que tem a patrocínio da ITPUB Nacional. O padre também falou sobre um momento especial que irá acontecer durante a programação, a coroação de Nossa Senhora Aparecida. A coroação, para nós, é um momento importante que nós reconhecemos ela, a nossa mãe, nossa rainha, e fazemos todo um gesto de carinho, de afeto para com Nossa Senhora. É um momento muito especial, um momento que as pessoas trazem as suas rosas, faz um momento de entrega das suas vidas, das suas famílias, teremos a benção das famílias também nesse dia. É um momento especial de reconhecimento de tudo aquilo que Nossa Senhora fez por nós e continua intercedendo. Muitas pessoas vêm fazer os seus pedidos, né? Essa imagem que vem do Santuário Nacional. Nós costumamos dizer que é uma imagem facsímile, é uma imagem idêntica, cópia idêntica àquela que está lá no Santuário, né? E muitas outras pessoas vêm agradecer as graças alcançadas. Na novena passada fizeram os seus propósitos, fizeram a sua novena, pediram a sua graça e alcançaram a graça. E nesse ano vêm aqui para render graças e agradecer a Nossa Senhora os benefícios alcançados. E no próximo bloco, o juiz eleitoral conversa com o DC Notícias Web sobre cidadania e o voto dos brasileiros no próximo domingo. Vista Notícias Web, voltando agora para falar um pouquinho sobre cidadania. Essa semana é uma semana decisiva, né? Tem pleito eleitoral, é onde a consciência de cada um vai ser colocada no voto. E para falar um pouquinho sobre isso, nós estamos recebendo o juiz eleitoral, o doutor Ariel Nicolás César Dias. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer a presença do senhor aqui no DC Notícias Web nesse momento tão importante para o país, doutor. Imagina, o agradecimento é nosso em nome da justiça eleitoral e a gente tem a oportunidade de vir aqui e trazer alguns esclarecimentos nessa reta final, quase em dia de eleição, né? Então, é uma semana decisiva. Qual é a expectativa para esse pleito? A Foz do Iguaçu, a gente até conversava, sempre se caracterizou por ter um pleito, ter uma eleição tranquila, doutor. Exatamente. Esse ano, né, alguns episódios nos deixaram preocupados. Assim, em âmbito nacional foram uma série de questões, essa polarização toda. Mas estamos trabalhando desde tempo para que tudo transcorra com uma certa tranquilidade e a nossa expectativa é essa. Acho que o período de propaganda aí vem transcorrendo dentro de uma regularidade e a gente espera que até o dia da eleição e o dia em si tudo transcorra bem como usualmente aconteceu aqui na nossa cidade de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha, que também atendemos. Doutor, antes da gente falar sobre a questão da cidadania, que eu acho que tem um aspecto importantíssimo, a questão das urnas, já estão todas elas prontas? Elas vão ser distribuídas em que momento para cada sessão eleitoral? Na semana passada, na quinta-feira, foram feitas as cargas já de todas as urnas, que é o momento em que as informações são carregadas para dentro dos terminais, né, ali então com os números dos candidatos, fotos, enfim, isso tudo já foi feito. Depois tiveram as cerimônias de carga e lacração que estão sendo finalizadas já. Até hoje está tudo pronto, hoje é o último dia para finalizar tudo, então ficam as urnas todas lacradas, prontas já, para o dia da eleição. E aí elas serão levadas para os pontos de votação no sábado, na véspera da eleição são levadas para os locais, para as escolas e outros pontos. A gente fala dessa questão da polarização, mas é muito importante falar sobre cidadania, né, doutor? Porque o processo eleitoral é a cara da cidadania, ou seja, é ali que o cidadão insere na urna toda uma expectativa, né, de como o país, de como o Estado, de como o município, nas eleições municipais, enfim, mas é o aspecto de cidadão que está sendo ali no domingo que vai ser implantado, né? Sem dúvidas, acho que a eleição é o ponto máximo do exercício da cidadania, né? Na verdade, assim, às vezes o pessoal coloca, ah, mas eu não gosto de política, não me envolvo. Na verdade, o homem é um ser político, a política faz parte da nossa vida. Em todas as ações, né? A partir do momento que a gente vai viver em comunidade, né, que a gente deixa de viver isolado e passa a viver num corpo social, a gente precisa de uma coordenação das atividades, e a política faz isso através dos representantes eleitos, né? E esse momento de votação, de escolha, de eleições é o momento em que a gente exerce diretamente essa cidadania, né, que a população, cada um de nós, escolhe aqueles que vão nos representar, seja no poder executivo, no poder legislativo, nos próximos anos aí, então é um momento de extrema importância e é um momento, né, que a gente sempre coloca, assim, é um momento de festa, na verdade, né? A gente vê, assim, às vezes, essa certa animosidade que faz parte um pouco desse cenário, mas o que a gente tem que lembrar sempre é que são adversários, né, não inimigos. É uma disputa eleitoral, estão concorrendo ali, mas ninguém é inimigo de ninguém, não é uma guerra. A gente está ali para cada candidato expor suas ideias, seus projetos de governo e cada um conforme a sua visão de mundo, suas concepções, fazer a escolha daquele que melhor acha que, na sua visão de vida, fará aquilo que é melhor para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa população. E a melhor forma para, inclusive, cobrar depois, né, doutor, é aquele momento de botar o seu voto na urna, né? Sem dúvidas, o momento da votação é o ápice da democracia, né, é ali que a gente escolhe, vai lembrar que às vezes a gente pensa, ah, mas o meu voto não tem importância, é só um voto. Na verdade, assim, a eleição é feita por uma soma de votos, né, então, é esse um voto que faz a diferença, porque é somado com outro, com outro, então, é essa união de votos que dá o resultado, então, é sim, o voto de cada um, né, de nós, cada cidadão que participa da eleição, o voto é essencial, interfere no resultado, contribui para isso e isso é bastante importante, essa consciência de exercitar essa cidadania. O senhor falou de um ponto importante, a questão da consciência, ou seja, votar de forma consciente, ou seja, naquele candidato que realmente represente as suas aspirações, as suas esperanças, o seu desejo, enfim, do que deve acontecer no país, no Estado, isso é importante, né, doutor? Sem dúvidas, é importante cada eleitor, eleitora ir lá e, né, alguns já estão definidos, outros, algum, não, algum cargo sim, outro não, mas nesse momento, assim, é importante sempre cada um votar por si, né, eu vou votar numa pessoa, às vezes a gente muito acaba votando, ah, falaram que aquele candidato é bom, mas tu não foi te informar, então, é interessante que cada um, para poder exercer com o seu voto, né, da forma mais adequada, e buscar, então, as informações desse candidato, a história de vida dele, o programa de governo, as propostas, até para conhecer, para depois poder cobrar, né. A gente fala nesse processo eleitoral, processo democrático, e a gente vê também um outro ponto importante, que é a participação cada vez maior do jovem, ou seja, no sentido de se preocupar e participar das decisões de um país, e eu acho que isso é vital, né, para essa democracia toda no país. Sem dúvidas, é de extrema importância a participação dos jovens, na verdade, o jovem é o futuro do país, né, então, assim, esse eleitorado jovem participando da votação, atuando, é importante, tanto concorrendo aos cargos, né, a partir das idades que permitem ali, quanto votando, exercendo a escolha, assim, e dos 16 a 17 anos é facultativo exercício do voto, né, mas a gente vê esses jovens que não teriam uma obrigatoriedade de votar, se interessando pela política... Se posicionando, né. Exato, fazendo as escolhas, a gente teve, fez uma campanha aqui em Foz do Iguaçu, a Justiça Eleitoral fez mesmo para buscar a inscrição desses jovens, a gente teve um resultado bastante satisfatório, assim, eu não tenho agora os números de cabeça, mas a gente teve um alistamento, assim, recorde de jovens que vieram se alistar, que não teriam obrigação de votar, então isso mostra a importância, né, desse trabalho, dessa conscientização mesmo dos jovens de participarem desse processo, porque o futuro pertence, na verdade, à juventude, né, a juventude que vai estar aí levando o nosso país para frente. Doutor, e de outro lado a gente vê os idosos acima de 70 anos, que não precisariam votar, mas é muito comum a gente, quando vai fazer reportagem nas eleições, logo cedo, né, quando abre a sessão eleitoral, já os idosos já na fila. Isso eu acho que é a comprovação maior, né, desse momento cívico, momento de responsabilidade, de cidadania, de alguém que não precisaria estar votando, mas faz questão de depositar o seu voto na urna. Exato, isso acho que é muito bonito, né, a gente vê essas cenas, assim, em cada sessão eleitoral, em cada escola, a gente sempre tem essas pessoas na fila, que muitas vezes vão lá até com alguma dificuldade de saúde, de locomoção, e mesmo assim fazem questão de se deslocar até as sessões, fazer o exercício do voto, e fazem isso com vontade, né, nessas histórias a gente conversa com eles, ah, eu nunca deixei de votar uma eleição, sempre tive o presidente, faço questão de estar aqui, isso demonstra, na verdade, né, essas pessoas são pessoas que já têm uma história de vida, toda uma experiência, que materializam nisso a consciência da importância do voto, né, então acho que esses idosos que fazem, que exercem o voto, acho que são um exemplo para todos nós, né. No aspecto técnico da votação, doutor, quem votou na, ou melhor, quem não votou nas últimas eleições, pode votar agora? Sem problemas, na verdade, assim, o que acontece, né, quem falta as urnas, né, o eleitor tem a obrigação de participar, votar, não sei aqueles que votam é facultativo, né, mas para quem é obrigatório, se não comparece, tem que depois pagar uma multa, se não justifica, porque pode não comparecer, mas justificar eventualmente, né, mas não compareceu para votar, nem justificou, a pessoa recebe uma multa, mas pode votar na eleição seguinte, a única questão é que se teve três faltas não justificadas seguidas, aí o título acaba sendo cancelado, e aí não consegue votar, então se eventualmente a pessoa faltou uma ou duas vezes só, não tem problema, se chegou a faltar três já seguidas, né, o importante é que consulte no site ali do Tribunal Regional Eleitoral, do TSE, ali, a regularidade da sua inscrição, porque mesmo não tendo votado três vezes, tem todo um procedimento para lançar esse impedimento, esse cancelamento do título, então às vezes ainda não processou, então só consultando quem estiver numa situação que está na dúvida, se o título está regular ou não, acessa ali o site do Tribunal e faz a consulta que vai saber se está apto ou não ao voto. Teve uma outra sugestão, inclusive do TSE no site, que é a questão da colinha, ou seja, porque são muitos números, vários candidatos, tem muita gente que não guarda esses números todos na cabeça, é importante então ter a colinha, Eleitor? Exatamente, isso é bastante importante, né, levar a colinha, anotado num papel, os números de cada candidato, porque realmente é uma votação longa, são cinco cargos, né, então para não se atrapalhar e a memória não nos trair, né, é bem importante, até porque não é permitido levar para a cabine de votação o celular, porque hoje em dia a gente é acostumado com o celular, a gente anota tudo no telefone, né. É bom deixar claro isso, que isso não pode, né. Não, é proibido, na verdade, é proibido por lei, a lei já proíbe há alguns anos, faz tempo já, levar o celular para a cabine de votação, né, isso, essa proibição legal, na verdade, visa proteger o eleitor e o sigilo do voto, exatamente para que não seja cobrado depois do eleitor, né, ah, mas mostra a foto em quem tu votou para te dar um benefício, ah, eu coagir, pressionei, oh, se tu não votar, vou fazer isso com a tua família, vou fazer, aí, ah, quero ver se tu votou ou não, ele não pode nem ir para não ter esse registro, para proteger mesmo o eleitor, né, nas eleições anteriores, o Tribunal Superior Eleitoral era um pouquinho mais flexível, tinha uma regulamentação que permitia ir para a cabine de votação com o celular desligado. Agora foi aplicado com mais rigor a lei para essa eleição e foi decidido lá pelo TSE que não pode nem levar para a cabine de votação, mesmo desligada, exatamente para evitar o problema de, às vezes, o eleitor está lá com o celular e resolve ligar e daí já cria todo um problema. Então, na verdade, todo mundo pode ir para o dia da votação, porque hoje a gente não vive sem celulares, né, então pode ir para o colégio, para a fila, votar com o celular, não tem problema nenhum, não é assim, ah, é proibido de votar com o celular, não, pode ir com o celular, vai entrar na fila, só na hora de ir para a cabine de votação, que não vai poder levar junto. Então, todas as sessões eleitorais ali vai ter, né, o terminal do MESAR, digitou o número ali do título do eleitor, reconheceu ali, fez a biometria, o eleitor foi votar, quando ele for se dirigir a cabine de votação, vai ter um lugarzinho, uma mesinha para ele depositar o celular dele, ele vai lá, vota e retorna. Por isso que é importante a cola, né, porque nesse momento ele vai estar sem o celular, então ele pode levar o papelzinho com a colinha, com os números, para ele poder ali fazer o voto dele, sem errar, sem se atrapalhar. Doutor, para essa eleição, alguma alteração para o dia da votação, em termos de horários, enfim? Não, o padrão de sempre, né, a votação começa às 7 da manhã, até às 17 horas, é o que sempre foi, não temos nenhuma novidade nesse sentido. E a partir dali, depois que encerrar esse prazo, aí os cartões, enfim, são todos levados para o fora, é isso? É, na verdade, encerrado o horário da votação, a urna já imprime os boletins de urna. Já envia de lá mesmo. Que lá já é pendurado nas sessões, ali em cada sessão é pendurado o boletim, que ali com isso a população consegue fiscalizar o resultado de cada urna, que está impresso ali. Esse ano, uma novidade é que foi implementado também, o boletim de urna vai ser colocado na internet, então vai ter um acesso via internet, que vai conseguir consultar já os boletins de urna de cada sessão de votação, conforme saírem os resultados, e depois essas urnas ali, as mídias, são levadas para fazer a transmissão, dos pontos de transmissão, né, só que na verdade a transmissão é feita dos próprios colégios. Cada colégio, cada local de votação ali já tem um ponto de transmissão, então vai transmitir do próprio local, e depois de transmitida, que as urnas vêm para a Justiça Eleitoral, para o Fórum Eleitoral, para serem guardadas. É uma previsão de uma agilidade muito grande. Esse é o... Estamos trabalhando bastante para isso, né, que o resultado saia com brevidade. Doutor, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação no DC Notícias Web, a gente deseja um pleito, assim, super tranquilo em Foz do Iguaçu, e no Brasil inteiro, né, que o processo democrático sempre prevaleça. E agradecer de coração a sua participação aqui no DC Notícias. Imagina, a gente que agradece também a oportunidade de estar aqui esclarecendo um pouquinho essas questões, conversando, né, com a nossa população, com o nosso público, sobre essas questões tão importantes para o nosso país, para o nosso futuro, né. E o meu desejo é o mesmo, né, que tudo transcorra bem, que cada eleitor possa exercer com tranquilidade a sua escolha nesse dia, e que tenhamos o melhor para o Brasil, assim, que tenhamos uma eleição tranquila, e os atos decorrentes aí, né, do resultado da eleição, os passos seguintes, da mesma forma. Muito obrigado. Obrigado. E o DC Notícias Web de hoje fica por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Fiquem conosco também em nossas redes sociais oficiais. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho